Você é amigo do Neymar? Cara, amigo não, né? Mas já ficou uma vez, tô brincando. Ai, cara. Amigo não, só foi só um... Só um guerreiro, só um cheiro. Não, tô zoando real. Não, eu conheci o Neymar na Copa do Mundo. É... Foi boa, boa piada. Não, eu conheci... Quem disse que é piada? É. Não, eu conheci o Neymar na Copa do Mundo. Foi muito doido. Tudo comigo sempre aconteceu, muito maluco, assim. Com dois milhões, já tava na Copa do Mundo, pela escola, e sentado lá, e o Neymar, no primeiro jogo, o primeiro jogo que ele participou, ele fez. Carlinhos, vem aqui. A gente tava lá num cassino, alguma coisa assim, uns amigos, aí eu fui lá, e a gente se conheceu, e o cara foi massa, ele foi muito massa comigo. Ele que fez a foto, né? Ele fez, vou tirar uma foto aqui, eu digo, porra, aí eu dou de pela foto, mas você não quer pedir. Eu disse, sorte da porra. Mas aí que foi o que eu fiz, eu usei uma estratégia também. Qual foi? Aí, né, tem os jogadores, o empresário Júnior, que é um amigo meu, que é o empresário do Douglas Costa, não sei quem, fez, olha. Carlinhos, vamos lá, o Neymar tá lhe chamando também. Não foi o Neymar? Não, foi o amigo, foi o Jota Mancio, na época. O Neymar já conhecia, queria conhecer, não sei o que. E aí, o Júnior fez, olha, o seguinte, é o Copa do Mundo, os olhos, então, nada de foto, nada de vídeo. Eu ia fazer de qualquer forma mesmo, ia, ia. Eu ia, eu ia, eu ia fazer. Mas aí fez, cara, não pode, não, tranquilo, vamos embora. Eu fiz, mas eu preciso ter essa foto, né, cara? Porque se eu tô aqui na Copa do Mundo, na Rússia... É uma vez só, né, carlinhos? E o Neymar tá jogando na Copa, eu preciso ter essa foto com ele, não quero saber, eu tenho que dar um jeito. E aí, eu fiquei, antes de ir pra lá, pensando o que é que eu vou fazer pra ter essa foto com esse macho. Chegamos lá, ninguém com celulares, não vinha ninguém, todo mundo com celular guardado e conversando, e ele jogando um pouco. Sabe jogar pouco? Eu não sabia jogar porra nenhuma. Não sei jogar nada. Sabe jogar, não sei jogar nada. E aí, assim que eu cheguei, já me deu um abraço, foi seu aniversário, não sei o que, mas eu acompanhava, ele já me seguia. E aí, eu, pensando aqui comigo, eu fui lá pro cantinho do sofá e eu digo, como é que eu vou fazer essa foto? E aí, pensando, fiquei umas duas horas pensando, e eu já sei, ninguém vai embora de uma coisa que o Neymar convida, né? Eu acho que ninguém vai embora, todo mundo lá. Eu não ia. É, parecia que ia virar a noite, ia virar o dia ali, porra, quando deu duas horinhas, eu fiz o Neymar, querido, já tô indo, viu? Já tô indo porque eu tô com um pouco de dor de cabeça, mas obrigado, foi massa. Eu, tipo, já vai? Não, cara, deixa eu fazer uma foto aqui pra mandar pra... Olha aí, porra, desse jeito. Ah, mano, todo mundo olhou assim, o povo com todo o dedo pra tirar uma foto, com o cu na mão, ele fez, não, fazia uma foto aqui que eu vou mandar pra não sei quem, se eu for pra Simone, da Simone Simara, pra alguém na época, ele mandou a foto. Eu falei, manda pra mim, pô, essa foto aí. Mentira, não, mentira, foi pra Simone. Ele mandou, Simone, é quem tá aqui comigo, tal, Carlinhos, aí mandou pra Simone. Na mesma hora, foi aquelas fotinhas de directa, de Simone, manda essa foto pra mim agora. Printa, manda agora. E a Simone fez, pum, pintou, postei, digo, olha, porra, valeu, Neymar, tamo junto. Aí fui embora. Fingindo o costume. Cara, imagina. Precisava ir. Imagina pra um influenciador que tá, ok, quatro anos atrás já, né, naquela época, na Copa do Mundo. Na Rússia. Na Rússia. Na lá do cara do caralho. Com o principal jogador do Brasil, uma foto à noite, no primeiro jogo do Brasil. Mano, não sei se foi no primeiro, foi logo após o primeiro jogo, se foi no dia seguinte. Seu aniversário é dia 12? É no primeiro jogo. Pronto, eu digo, caralho, mano, olha, diga aí. Caralho. Então o segredo é, se você quer alguma coisa, vai embora primeiro que você vai chamar a atenção. Não vai ficar até o final, não. O final é bagaceira. Entendeu? Foi a sua tática. Foi a minha tática. Neymar, tem que ir. Infelizmente. O Neymar, tipo... Aí depois do... Por que você vai embora? Ah, mas eu tenho certeza que seu aniversário vai falar assim, Neymar, tem que ir. Ele vai falar assim, vai lá. Não, aí depois disso... Falou, viado. Valeu. Mano, também. Não, e o beijo dele é maravilhoso. Perfume bom. Ei, pô, tô zoando de verdade. Ou não. Não, tô zoando de verdade, pô. Você é doido. Então, eu quero... Hoje em dia não dá pra você fazer piada, porque daqui a pouco tá amanhã. Carrinhos, desenho... Tomar no... É, já é evidente que é piada. Mas ele respondeu, ele fazendo live lá, os fãs mandaram pra ele, ele... Ah, os caras nem chamaram, que não sei o quê. Como é que chega no Neymar, pô? A gente levantou campanha, a gente fez um monte de coisa. Mas ele é massa, velho. Ele vem. Neymar, tem que vir aqui. Você vai se divertir, vai ser massa. Eu acho que é a vibe dele. Porque ele é muito jovem também, né? Ele tem uma vibe muito garotão mesmo, é a parada dele. Mas eu acho que...